Quantas latinhas são necessárias para parar um tiro de pistola de pressão? Galerinha, a gente tem uma pistolinha aqui de pressão com umas balinhas de 4.5mm umas bolinhas de aço de 4.5mm, bem pequenininha o que que acontece? A gente só tem 13 munições essa pistolinha do meu tio, ele não sabe onde está as outras, ele me emprestou então o que a gente vai fazer? A gente montou todo esse aparato aqui ó pra tentar recuperar as bolinhas que a gente atirar ali, se não atravessar todas a gente tem aqui ó, 2, 4, 5, apenas 5 latinhas eu acho que não vai atravessar, eu já vi ela atravessar uma, mais duas assim eu nunca nem tentei, então a gente vai fazer esse desafio agora pra gente tentar, então eu já vou colocar aqui ó as balinhas, já tá aqui vamos destravar a menina, tá destravada agora tá prontinha pra gente atirar, eu vou abaixar aqui de perto mesmo, não vou fazer de longe colocar o meu óculos aqui né, de proteção né eu não sou um nó, eu não vou assar pra ninguém né, ó, vou colocar aqui feio, e bora tirar, ver quantas atravessam tá pego moleque, que isso? eu acho que atravessou, eu com o óculos fechei o olho vamos ver quantas atravessou, ó uma, atravessou inteira duas, atravessou por completo três, atravessou por completo essa daqui só amassou ela já tinha um amassado e essa daqui, acho que era a última né nem, nem chegou nela então a gente atravessou três pro completo, o tiro pegou embaixo vou tentar acertar um pouco mais em cima então agora vamos fazer mais algum tiro um pouquinho mais pra cima e ver se vai atravessar tudo está quente hein, está quente vou tentar acertar um tiro um pouco mais pra cima e não entrou bala, não entrou bala nu puta, galera, será que atravessou tudo agora? bora ver ó, vamos ver se atravessou tudo, ó olha, ó, ó, aqui ó quer ver, ó qual que foi a primeira? acho que foi essa daqui, ó ela entra certinho olha aqui, ó fica um buraco redondinho e aqui ela já esbagaça, né, na saída não esbagaça tanto não ó, olha aqui também, ó furinho pequenininho saiu, atravessou duas mais uma, atravessou três aqui de novo, ó galera ela não atravessa a terceira, ó bate na terceira essa daqui ainda amassou também mas sei lá talvez essa daqui bateu aqui, ó pode ser, não sei não sei porque aqui não atravessou então mano eu acho que não vai atravessar o máximo que ela passe é três latinhas mas a gente vai fazer um último teste um pouquinho mais de perto pra ver se vai atravessar mais alguma pelo menos quatro arma destravada tiro a queima roupa agora, hein, rapaziada último tiro pra testar alinhado nossa senhora bagulho é forte, mano você tá doido vamos ver se atravessou todas rapaziada, vamos ver, ó as duas aqui pra lá na frente ó, ó, ó parou na segunda porque era ela que tava em segundo, né tava uma atrás da outra assim mas cara, deixa eu ver que estranho ó, o primeiro tiro e o segundo é, galera atravessou só dois ó atravessou essa aqui agora agora acho que foi esse tiro porque não tava aqui assim eu acho que pegou ai, pegou assim, galera pegou de lado ó, ela bateu aqui saiu aqui e entrou aqui, ó nessa lateral aqui ou não, não aqui, ó onde ela entrou aqui, ó rasgando pra cá assim, ó e ó aqui, ó o menino aqui, ó então mas galera, é isso ih, caiu no chão galera, é isso essa piscolinha aqui tá travada não atravessa mais que três de pertinho do jeito que vocês viram ali no segundo eu errei o tiro ali pro meio todo que eu atravessou só duas mas o máximo é isso três mais nada beleza? volta aí, ó três latinhas atravessadas